Música 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 Jafinho, dá um oi aí Dá um oi aí, Cris Música 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 Mais uma vez, eu e meus filhos Minha esposa Meu cachorro Família toda aqui Fiquem curtindo Só faltou minha filha Tá com problema lá pessoal que nós vamos resolver Música 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 Estamos no paraíso tropical, estamos no paraíso tropical, e aí Cris? Velho? E aí Cris? Vendo na velha? Não, o vil é nosso Tio em Gelatioles da vida real E aí, sabe olha pra casa não é? Vamos lá. Vamos lá. Você acha que a Bel está pronta para casar já ou não? Ou precisa de mais uma 5 trilhas? Não, eu vou precisar de mais uma 5 trilhas. Você está em fase de teste então, Bel. Agora a cara da derrota. Está o retorno.